Bate aqui, vai! Com toda a sua força! Ah, é? Então bate aqui, vai! Não, não! Bate logo! Não! Vai! Bate! Vai logo! Eu não tenho uma esposa. Eu tenho uma fã. Ela me vigia 24 horas por dia. Como essa mulher me ama. Me liga de quase toda hora. Só pra me lembrar das minhas obrigações. Que é lavar roupa, varrer casa, fazer comida. Segundo ela, só eu sei fazer isso direito. Como eu amo essa mulher. Folga, sair com os amigos, nem pensar. Segundo ela, é pra me proteger dos perigos. Não, eu não tenho uma esposa.